Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade aqui no motozão Vamos já dar um jeito nessa parte elétrica dele E sem mais enrolação galera, já vamos pegando aqui, vamos jogando lá e vamos começar a mexer Que eu tô doido pra funcionar ele Ó, aqui a gente tem o TBI completo dele, aqui a gente tem a outra parte elétrica Vou levar até o escapamento e já deixar ali, ver se eu consigo colocar os parafusos nele E de alguma maneira tentar posicionar melhor, porque ele tá só ali jogado, ó Como vocês estão vendo ali, tá só posicionado na morsa Aí qualquer coisinha pode cair no momento que a gente estiver funcionando Mais pontos, tá aqui ó, a parte elétrica, vamos levar tudo, bora começar no trabalho Porque aqui pelo que eu conheço, elétrica dá trabalho Aproveitar enquanto tá claro de dia aqui, ó Vamos começar logo aqui, mexer Aqui tá as outras coisas ainda do vídeo passado, que a gente já tava dando grau Já troquei óleo, já fiz a revisãozinha, troquei filtro Vou olhar aqui agora toda a parte elétrica, tanto desses cabos aqui, quanto aqui, quanto aqui De tudo, TBI, vamos ver, agora espero que o nosso TBI esteja funcionando Vamos fazer o teste, depois que a gente olhar tudo isso aqui Meu amigo, olha o tanto de coisa, imagina o trabalho que não vai dar Então, sem enrolação, vamos cuidar TBI, 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 TBI Pronto, aqui é o seguinte, eu já tentei fixar aqui a maior parte das coisas, mas vocês ainda Podem ver que tem muito cabo, muito fio sobrando Aqui eu não sei nem pra que é essa parte aqui, ó Tô realmente perdido mesmo Ó, essa outra aqui também, não sei nem quando é que vai Tá quando é que... Tá solto, na verdade, eu nem sabia Não sei nem quando é que vai isso aqui, mas creio que seja Terra, terra de algum lugar, ó Que aqui sai positivo Ah, é a parte do motor que liga ali em cima Ah, rapaz, tenho me perdido aqui Pois pronto, a gente já tem a parte aqui que vai ali em cima no motor Mas a gente talvez nem precise dela porque eu vou ligar direto Vou trazer a bateria e já vou ligar, tentar ligar aqui direto no motor de partida Pra ver se dá faísca Ó, mas vocês estão vendo aqui Olha a quantidade de fio O TBI tá no lugar, eu coloquei ele apenas pro avisaramento Pra ver se quando a gente acelerar ele vai dar um SPAC Pelo menos um estrado na partida Querendo funcionar Vamos ver aqui, né Muito cabo ainda Eu vou ver aqui Percebi que tá faltando um conector desse Não sei ainda onde tá Vou já testar, procurar melhor E é isso Vou buscar a bateria pra gente fazer o teste Aqui a gente tem apenas os cabos pra gente tentar dar a partida neles Agora, eu vou pegar aqui, ali no carro, ó A bateria dele Espero que dê certo no papo tudo, né Rapaz, hora da verdade aqui, viu Se Deus quiser Se der fogo, tomara que não feche a bateria É só isso que eu acho Negativo, negativo em qualquer lugar do motor E positivo, aqui já é pra gente piscar no bicho aqui e dar certo Vamos ver como é que sai, se vai dar pra isso Não olhei, se soltou o faís Vou deixar vocês mais perto E depois eu olho no vídeo Quer saber, eu vou tirar ela e olhar se ela tá dando faísca Vou tentar dar uma forma melhor agora, pegando no pó da bateria Rapaz, galerinha, não tô conseguindo funcionar O que é que eu vou fazer? Vou deixar ele num jeitinho aqui, vou levar pra uma oficina E eles mesmo vão fazer Porque eu não tô afim de fazer, de me estressar com isso aqui não Que aí o receito já funcionou Rapaz, eu tava aqui outro dia já pensando Quer saber, quem vai fazer esse motor funcionar vai ser eu Bati no peito e disse, agora vai Se não for, peço ajuda, mas eu vou tentar Tava aqui eu já posicionando, coloquei a descarga Encontrei essa partinha aqui, ó, que tá me ajudando demais Consegui colocar o motor em cima Como vocês podem ver aqui E ele já tá com o escape posicionado Coloquei também esse bichinho aqui, ó Apenas pra segurar mesmo, ó Pra poder fixar o radiador E ele não tá mexendo nem batendo no escapamento Isso é o de menos Agora a gente já consegue começar a movimentar Mas agora eu vou fixar vocês E vou começar a colocar os cabos nele É o seguinte, ó Eu fiz tudo que eu podia aqui de Adaptação, entre aspas Pra gente tentar pelo menos funcionar ela Coloquei aqui agora todos os fios Emendei agora os termos também que tava precisando No motor que seria o chassi Entre aspas Escapamento, sonda lambda Algum das partes da frente aqui eu acabei colocando Tirei a vela Aqui pra gente ver se vai dar centelha E é isso Vou agora tentar novamente E vamos lá ver o que é que dá Teoricamente quando eu conectar Sabe no podo da bateria agora Ele já sairia alguma coisa Tava olhando aqui mais algumas coisas Que eu precisava corrigir neste cote Já mudei aqui algumas coisinhas Tirei aqui, ó O conector do pedal da moto Do descanso Preciso fazer um jumperzinho Que é conectar esses dois fios Mas eu vou deixar ele sinalizado também Pra caso algum dia eu queira colocar alguma coisa nele aqui, ó Ele eu vou deixar guardado Mas a gente vai fazer o jumper deles dois Aqui a gente precisa ver também Pra que é isso Creio que seja o tanque de combustível Preciso só ter certeza pra funcionar ele Porque aqui, ó Pela Gambiarra Supremo Master Eu tava desenvolvendo esse tanque aqui, ó Pra gente poder Com a bomba de carro externa Regulador de pressão do CG 150 Os nipes Eu utilizei aquele negócio que deu de bicicleta O pito Apenas reabri e tirei o interior dele Tá assim, ó Aí aqui tem mangueira de carro antigo Tem mangueira de elágua Tem mangueira de fogão E esse galão aqui Normalzinho Que a pessoa utiliza pra pegar gasolina Eu espero que dê certo essa gambiarra A gente vai já testar Ó, aqui galera Eu tava mexendo na elétrica, né Acabei concluindo aqui Um tanque que eu tava construindo Pra gente fazer o teste Regulador de pressão Tudo ok Consegui inverter aqui E fazer ela funcionar E bora cuidar em fazer isso Pra ver se ele vai dar centelho Se ele vai tentar dar uma partida Galerinha Acabei de desmontar o motorzinho aqui Completamente Tá extremamente gasto Tá até com um vincozinho já aqui Mas se a gente trocar esse carrão Ele ainda vai funcionar Então a gente precisa encontrar É outra partinha completa dessa Se não me engano E é isso Pra que a gente possa fazer o reparo nele Então vamos ter que esperar Pra até amanhã Porque já tá de noite Olha a hora aí, ó Tá 7 horas da noite Encabulação, rapaz Aí eu ia começar a gravar Decidir de fazer uma festa ali Mas aqui, galerinha A gente tem a parte antiga Vocês podem ver aqui Como tava acabado, ó Ele rodava ainda Mas tava sofrido Aqui a gente já tem, ó A pecinha nova Olha a diferença Olha a quantidade de escova Com parada antiga, sério Tem nem o que dizer, né, ó Mas vamos voltar Aqui a gente tem o motor Espero que por conta Dessa curvinha Que ele ficou aqui Ele pegue ainda Se adeque Eu tava percebendo Que aqui ele tá girando liso Sem graxa algum Sem nada Vou dar pelo menos Um pinguinho de óleo Olha como é que tá, ó Aqui Seco, seco Dá pelo menos um pinguinho de óleo Pra que ele não Fique desgastando Vamos voltar pra cá Montar o motor E tentar instalar novamente Música 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 E vamos a mais um tentativo Testar primeiro o motor Do partida Ver se ele tá Coisa Não, eu vou logo ligar Escutem o barulho da bomba Música 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 Pronto, um pequeno problema Aqui ó Ele não tá transmitindo corrente Tá funcionando todo o sistema Porém a corrente não tá pegando Não sei porquê Ai, ô trabalheiro Meu Deus do céu Por que será? Tá girando tudo agora Só a corrente que não tá ligando Nem funcionando Corrente que eu digo Daqui ó Ele não tá gerando pulso Ai, não sei o que que tá rolando Mas galerinha Por já ter feito Muita coisa nesse vídeo Eu vou trazer agora Um outro vídeo Que se Deus quiser Já vai ser o funcionamento Desse Pokémon aqui Então se você tem Alguma sugestão Algum interesse de vídeo Alguma pergunta Coloca aí nos comentários Que a gente vai buscar Responder todo mundo Tamo junto galerinha Falou E até a próxima Fui Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri